Pressão Forrozeira Passada de copo na mão, biquíni, fidental, postando foto na sua rede social Cheia de poses e patroa, ela é da zona, quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca, quem banca a champanhe é o cabeça branca Porque a novinha na hora da serva, junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca, quem banca a champanhe é o cabeça branca Porque a novinha na hora da serva, junto com as amigo coroa nunca aparece Pressão Forrozeira Pancada CDs Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega umas novinhas e patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fidental, postando foto na sua rede social Cheia de poses e patroa, ela é da zona, quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca, quem banca a champanhe é o cabeça branca Porque a novinha na hora da serva, junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca, quem banca a champanhe é o cabeça branca Porque a novinha na hora da serva, junto com as amigo coroa nunca aparece Chama no viseu Essa vai especialmente pro meu amigo Valdir, né? Aquilo abraço Olha o sucessão aí Bora curtir, bora avançar Pressão Forrozeira Pressão Forrozeira Pancada CD Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Lutei e tentei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia era mesmo me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser teu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Foi cena de amor Cena de amor Oh, oh, oh Foi cena de amor Oh, oh, oh Paredinha do fluxo Taueras Piauí Pancada CD Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Lutei e tentei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia era mesmo me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi Quando eu vi Foi love Foi cena de amor Foi cena de amor Cena de amor Oh, oh, oh Foi cena de amor Oh, oh, oh Chama não quiser Pressão fozeira Pressão fozeira E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal